O que é o mototaxista? Para acompanhar, né? Porque hoje os elementos são mais ágidos que a polícia. Vocês hoje são os mototaxistas habilitados, vocês são os legalizados. Verdade, verdade. São quantos? São mais de 2 mil, mais de 2 mil mototaxistas padronizados em Teresina. E piratas? Piratas tem 1.500. São 1.500, então cerca de 4 mil mototaxistas. Verdade. Vivendo dessa profissão perigosa. É verdade, perigosa, muito perigosa. Você se recolhe que hora? Trabalha até que hora? Eu só trabalho no horário comercial, porque à noite o risco é muito grande. O número de quadros de policiais diminui para a noite. E aí o risco para o mototaxista é muito fácil de ser assaltado à noite. Eu, particularmente, não trabalho à noite nem em feriado. Você é casado? Casado. E a maioria dos mototaxistas são casados? São pai de família, pai de família, trabalhador. Então, alguns se arriscam à noite para poder ganhar o pão do dia mesmo. E os piratas? Os piratas também se arriscam e eles correm muito mais risco do que a gente. Porque os elementos conseguem levar tanto o dinheiro deles como a moto. Você acha que devia haver uma polícia para proteger o mototaxista? É, eu acredito que se houvesse mais blitz, tanto à noite como durante o dia, eu acho que diminuiria o risco de assalto e roubo contra o mototaxista. Você hoje faz ideia de que tem quantos concorrentes? Como você, procurando ela fazer carreira, ela vai fazer uma corrida, quantos tem quantos? Eu acredito que tem uma base de uns 4 mil mototaxistas. 4 mil mototaxistas, só nessa Teresina? Só em Teresina, só em Teresina tem uma média de 4 mil mototaxistas, tanto legalizados como clandestinos. E a cidade te oferece segurança nas estradas, nas vias, nas avenidas? Não, está deixando a desejar, no momento, porque devido à chuva está tendo muito buraco. A equipe do Tampa Buraco da Prefeitura não consegue combater os buracos. Os buracos de chuva, né? É. Obrigado e boa sorte para você. Boa sorte.